Uhul! Hoje eu vou sair pra dançar, pra curtir muito! Uhul! Putz, esqueci. Isso não dá mais para fazer. Gente, como é que faz pra se encontrar com os amigos, com as amigas, ir atrás aí de um novo amor, seguir a vida? Como é que faz isso agora, em período de pandemia de coronavírus? Pois é sobre isso que eu vim falar com você hoje nesse vídeo. Então dá o joinha aqui pra Carolzinha, se inscreve aqui no canal, senta aí, pega o seu drink, porque a sua balada hoje vai ser aqui comigo. O que você acha? Gente, eu tava lembrando aqui, que nesse mesmo período do ano passado, eu estava me casando. Olha só, tava me confraternizando com a minha família, tava me confraternizando com os meus amigos, todo mundo passando a garrafa de vinho, uma mão na outra, todo mundo, a garrafa só rodando ali na mão de todo mundo, todo mundo se abraçando, se beijando, ou seja, não havia qualquer preocupação em pegar um vírus por aí. Quem aí também não se lembra, né, das festinhas aí nos pubs, nas baladas, naquele lugar fechado, todo mundo cantando a música em alto e bom tom, e sem se preocupar, sem imaginar que um dia isso não seria mais possível. Algo tão simples, algo tão comum no nosso dia a dia, a gente não pudesse mais fazer. E agora? Na verdade, eu não consigo me lembrar da última vez em que o futuro parecesse algo tão incerto assim. Essa pandemia veio pra sacudir as nossas vidas de forma radical e talvez a gente não viva mais da maneira que a gente estava acostumado a viver. Você tá preparado pra se adaptar a essa nova realidade? O tempo aí forçado de reclusão e afastamento que a gente tá vivendo tá obrigando que a gente, ó, use a cabeça e seja mais criativo pra criar aí novas formas de se relacionar, novas maneiras de encontrar com os nossos amigos, de se relacionar com os nossos amigos e também de encontrar novos aí relacionamentos amorosos. Afinal de contas, ninguém quer ficar trancado dentro de casa morrendo de tédio e solidão, né? Então, você que ainda não tem um love na sua vida, né? Que está à procura de um relacionamento, mas o atual cenário aí limitou as suas opções em 80%, porque você não vai poder mais conhecer ninguém. Na balada, na escola, na biblioteca, no encontro de amigos, enfim. Você precisa ser criativo e pensar em como se relacionar daqui pra frente. A solução aí é, de fato, a tecnologia, né? A gente vai ter que começar a utilizar melhor as nossas redes sociais, os nossos aparelhos, WhatsApp, enfim, pra poder encontrar outras pessoas. Muita gente já usava, mas agora acredito que vai usar ainda mais esses sites de relacionamento, né? Esses aplicativos como Tinder e entre outros, que eu não sei, porque eu sou uma mulher casada. Então, eu não sei dessas coisas, mas... Vão ter que buscar esses novos meios aí de comunicação pra encontrar aí um novo amor. Mas também existem outras possibilidades. Você pode aproveitar esse momento pra ir atrás daquele contatinho que você tinha aí deixado guardado há muito tempo pra retomar a conversa e ver se as coisas agora fluem com esse contatinho que ficou aí na gaveta. Ou até mesmo você pode aproveitar aí as suas amigas e pedir aí pra que lhe apresente umas amizades legais, manda fotinho ali pelo WhatsApp, entra no Instagram da pessoa e verifica se ela tem aí um perfil num primeiro momento, claro, parecido com o que você busca, né? A gente vai ter que se adaptar agora a essas novas tecnologias, a esse novo momento em que a gente está passando. Mas é preciso você entender uma coisa. A ordem é você não ter contato físico com a pessoa, né? Tá um metro e meio ali de distância. Mas nada que impeça que vocês se conheçam. Que tal, sei lá, vocês irem pro drive-thru do McDonald's ou qualquer outro, comprar um lanchezinho e cada um no seu carro fazendo um lanche e se conhecendo? Pode ser uma opção. Eu sei que não é a ideal, mas é uma opção. Você pode aproveitar, fazer uma chamada de vídeo, fazer uma chamada de voz, enfim, mandar mensagem, né? Essas são maneiras aí que a gente vai poder, vai ter que utilizar pra poder se comunicar com as outras pessoas. Em conversa com outros casais, eu descobri aí novas maneiras de se relacionar. Na verdade, não são novas. Já foram utilizadas, mas não estavam sendo. Então, talvez seja a oportunidade de a gente retomar tomar esse tipo de comunicação, esse tipo de relacionamento. Vamos lá? Escrever cartas de amor. Lá no passado, quando não se tinha WhatsApp, na verdade, quando não se podia nem tocar no namorado, na namorada era sentado ali no sofazinho de papai e mamãe, o que eles faziam pra se comunicar, pra dizer o que sentiam? Através de cartas de amor. Que tal aproveitar essa oportunidade pra inovar e fazer isso que estava aí um pouco antiquado, um pouco fora de moda, mas que eu particularmente acho, ó, super romântico. Não tô falando pra você ter que esperar o correio enviá-la pra pessoa. Se ela mora na mesma cidade que você, você pode simplesmente passar na portaria e deixar aquela cartinha pra pessoa. Olha que legal! Vai ser tão bonitinho! Talvez essas cartas possam ser substituídas por vídeos sensuais, né? Os nudges. Porque eu não vou incentivar nudes aqui, não pra depois esse vídeo viralizar e você dizer que a culpa é minha. Ó, a Carolina mandou divulgar aí, mandar uns vídeos nudges pro meu namorado. Nada disso, hein? Tô fora! Não venha me culpar! Você também pode aproveitar esse momento aí que você tá afastada e investir em brinquedinhos sensuais dos pet... dos pet shop. Em brinquedinhos sensuais do sex shop. O que você acha? Hoje você consegue encontrar tudo pela internet. Então é só acessar lá o site, fazer sua comprinha e ela chega de forma bem discretinha na sua casa, hein? É uma maneira, né, minha filha? De aliviar ali a tensão, a necessidade. Entendeu? Abra sua cabeça. Os casais, os crushes e até mesmo os amigos podem combinar, por exemplo, de ler o mesmo livro e fazer um clube aí do livro, um clube do filme, do vídeo e no final do mês vocês conversarem e debaterem sobre esse livro ou esse filme que vocês assistiram. É uma maneira de manter contato, de ter assunto novo pra conversar. Inclusive, eu tô aceitando sugestões de livros, filmes, séries, vídeos, tudo. Manda aqui pra mim. Aí tá, você pode chegar e falar pra mim. Nossa, Carolina, mas que sem graça. Ai, mas assim, eu nem posso ter contato, eu nem posso pegar. Isso é muito sem graça não ter contato físico. Gente, eu sei, mas assim, se você quer sobreviver a essa nova realidade, você vai ter que se adaptar. A verdade é que eu eu fico me fico observando aí esses outros países que foram afetados também pela pandemia e fico me perguntando se nós brasileiros estamos cultural e emocionalmente preparados pra se adaptar a essa nova realidade. E eu acho que não. Porque nós somos mais carinhosos, mais pegajosos, nós gostamos muito mais assim, de contato físico, né? É uma característica do brasileiro ser assim. Nós somos ansiosos demais, né? Por viver. A verdade é que mesmo que acabe essa quarentena, a gente não sabe quando e se a nossa vida vai voltar ao normal, vai voltar a ser como antes. Quanto tempo vai levar pra gente poder andar na rua sem máscara, sem álcool em gel, sem se preocupar em estar higienizando tudo ao mesmo tempo, sem poder beijar, abraçar, usar a mesma colher ali pra sobremesa? Quanto tempo vai levar pra gente poder levar a vida como a gente estava acostumado? Então a dica aqui que serve pra mim, que sou muito carinhosa, muito pegajosa, e pra você também, é, se adapte a esse novo cenário. Menos afeto, menos contato e mais razão. Gente, alguém me ajuda a achar minha razão por aí, por favor? Bom, como eu sou muito otimista e muito esperançosa, eu espero que essa pandemia acabe logo, que a nossa vida volte ao normal e que tudo isso que a gente vem passando sirva pra gente ser mais amoroso com o próximo, mais empático com as outras pessoas, que a gente possa abraçar mais, pra que a gente possa beijar mais, pra que a gente possa ser ainda mais carinhoso e afetuoso com as pessoas. Ah, seu flu, sempre eu conheci mau humor divino! Aproveita e compartilha esse vídeo com quem você ama, com seus amigos, com suas amigas, com seu crush, enfim, compartilha esse amor com as outras pessoas. talvez elas estejam passando por essa dificuldade assim como você. Então que tal dar um pouquinho de risada aqui com esse vídeo e que tal dar um pouquinho de ideias aí pra que essa pessoa seja mais criativa e possa se encontrar com os amigos e quem sabe encontrar um novo amor. Bom, termino esse vídeo desejando pra você muita, mas muita saúde, muita criatividade, bota essa cabeça pra funcionar aí porque agora a gente vai precisar ser criativo, sinta-se abraçado aí virtualmente, um beijo pra vocês e ó, até a próxima. Tchau, tchau!